Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mai e hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que são os tons de verde. E você, já tem um tom de verde favorito? Se não, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar vários tons de verde pra você escolher o seu vestido favorito. Pra começar a falar dos tons de verde, por que não falar desse verde que é um dos meus favoritos, que é o tom de verde militar? O tom de verde militar é um tom de verde que nunca sai de moda, que é usado tanto na área de moda, da parte fashion, das roupas e também usado na parte de decoração. O tom de verde militar é um tom que se assemelha bastante ao oliva, mas ele tem uma leve diferenciação. O oliva é um pouco mais amarelado e o militar é um tom mais frio. Deu pra entender? O oliva é um pouco mais quente, mais aberto e o militar é mais frio e mais fechado. Eu vou deixar sempre aqui na tela algumas imagens de alguns vestidos nossos pra vocês visualizarem isso. As nossas madrinhas que usam verde militar e verde oliva ficam lindíssimas. A noiva que escolhe vestidos oliva e militar pra suas madrinhas geralmente casa no campo, no campo, e isso traz um ar de suavidade. É a composição da noiva de branco ou óbvio com as madrinhas de verde oliva ou verde militar, traz uma suavidade e faz com que a noiva se destaque mais. Aqui no campo, vocês sabem que já tem a decoração, porque o sol já tem muito verde, um verde de natureza, o verde da decoração. Então, antigamente, as madrinhas escolhiam esse tom, apenas as que casavam no outono e no inverno. Mas agora, o verde oliva e o verde militar se tornaram com tons atemporais. E você que está em dúvida do seu vestido, de tom de verde, ai, oliva, militar, será que vai usar no verão? Vai, fica tranquilo. Uma outra tendência super forte, que veio com tudo no ano de 2023 e vai continuar no ano de 2024, é o verde lima. O verde lima é um verde vivo, alegre. Geralmente, nós usamos o verde lima pra madrinhas na praia e que dá um tom vibrante, principalmente porque as convidadas da praia já são, já, por costume, tomam aquele solzinho, né, antes de chegar no dia da cerimônia, no dia da festa de casamento e dá esse contraste maravilhoso da nossa pele bronzeada com o tom de verde lima. Mas, mãe, nós que não somos tão bronzeadinhas, somos muito branquinhas, pode usar o verde lima? Sim, fica lindo. Uma composição bacana pra se usar com verde lima é o pink. O pink fica maravilhoso pra você combinar o tom de verde lima com o pink e tal. Um brinco pink, uma clutch pink. Isso fica incrível, essa combinação. Um outro tom de verde maravilhoso, que também dá pra usar durante o dia e à noite, é o verde lima. O verde lima é um tom de verde, que ele é um verde claro, mas diferente do verde água, ele tem um pouco mais de amarelo na composição. E isso deixa o tom mais quente. É lindo, gente. Apontem o verde lima. Também o verde bandeira. O verde bandeira é um tom também atemporal, que nunca sai de moda. É um tom que você vai a uma festa durante o dia ou à noite, tranquilamente, com os acessórios corretos. Bom, meninas, eu deixei aqui alguns tons de verde pra vocês se inspirarem. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, curte aqui também e fala pra mim que tom de verde é o seu favorito. Eu tô louca pra saber qual que é o seu tom de verde favorito. Um beijo e até o próximo vídeo.